André, agora vamos falar do futebol brasileiro? Olha só, hein? Será que o Corinthians já tem técnico? A gente vai mostrar pra você? Ainda não! Pode ser o Fábio. Será que ele vai ser efetivado? É, o Corinthians tá atirando pra todo lado. Já pensou no Luxemburgo, já pensou no Guto Ferreira, tentou o Reinaldo Rueda lá do Atlético Nacional da Colômbia, falou do Leverkup, enfim, já colocou na mesa o nome de muitos técnicos. Procurou o Marcelo Oliveira e pode acabar ficando com o Fábio Carilli, que já tá lá, que é funcionário do Corinthians, que é auxiliar técnico definitivo. Eu acho que o Corinthians tá aí perdido, ele não sabe o que faz. E a contratação do Fábio Carilli é o quê? Pra diminuírem as notícias, as dúvidas de quem vai ser o técnico do Corinthians, e aí eles terão mais tempo de contratar o técnico. Ele não vai ser o técnico definitivo. Mesmo que eles falem que ele vai ser. Ele não vai ser. Porque assim que eles conseguirem contratar um treinador, aí eles vão substituir o Carilli e falar, Carilli, você volta a ser auxiliar. Então, mostra que o Corinthians está completamente perdido, eles não sabem quem eles querem pra técnico na próxima temporada. E o torcedor vai cobrar. Agora o problema é que coloca ele como efetivado e depois tem que tirar. Efetiva ele, tira. Porto ele, tira.